Qual será o uso correto? A palavra gratidão ou a palavra obrigado? Vamos falar sobre isso hoje. Olá, eu sou o Marcos Del Padre. E eu sou Gustavo Oliveira, você está no canal Caminhos da Cura Oficial. Marcos, você já reparou que está rolando por aí uma troca, uma substituição da palavra obrigado pela palavra gratidão? Ah, sim. Principalmente nesse meio das terapias, do pessoal do namastê, é muito comum as pessoas estarem usando muito gratidão e cada vez menos o uso da palavra obrigado. Queria entender um pouquinho o porquê. Você trouxe uma definição aí da palavra obrigado. Qual será o significado da palavra obrigado? Vamos tentar entender a raiz da palavra obrigado para ver se ela realmente carrega alguma carga negativa ou algum sentido que a gente não quer colocar quando a gente for expressar os nossos sentimentos de agradecimento. Então, obrigado tem a raiz do latim que é obligatus. E realmente obligatus significa estar moralmente ligado a alguém. Então, por exemplo, quando eu recebo o favor de uma pessoa, eu estou moralmente ligado a essa pessoa e eu estou na obrigação de retribuir esse favor. Então, realmente a palavra obrigado tem essa raiz, tem essa história de obrigação. Então, é por isso que às vezes as pessoas, quando a gente fala obrigado, muitas vezes vem com aquela piadinha. Não, eu não fiz nada obrigado. Eu fiz porque eu quis. Então, as pessoas carregam um pouco de peso da palavra obrigado porque pensam que essa frase faz alusão à obrigação, a ter feito algo por obrigação. Agora, se a gente pensar atualmente, a palavra obrigado, ela não tem mais o sentido de obrigação. As palavras vão mudando conforme o passar do tempo, né, Marcos? Sim, é verdade. E existem muitas outras formas de você agradecer, né? Então, você pode usar muito grato, estou agradecido, né? Gratidão também, né? Agradeço. Então, existem muitas outras formas de a gente agradecer, né? Não é só gratidão, não é só obrigado. Inclusive, é muito comum a gente se deparar com pessoas que não estão muito acostumadas aí com esse universo de autoajuda, autoconhecimento. Elas acabam fazendo piadinhas quando a gente usa, ou quando a gente vê uma pessoa usando a palavra gratidão. Muita gente acredita que a palavra gratidão já está um pouco usada demais, ela está um pouco gasta, ela acabou virando um clichê. Um clichê. Muito por conta da hashtag que o pessoal usou muito no Instagram. É verdade. Virou uma modinha, né? Marcos, você pessoalmente prefere usar qual palavra? Obrigado ou gratidão para expressar o seu sentimento de agradecimento? Bom, quem me conhece já há algum tempo sabe que eu gosto muito da palavra obrigado. Para mim, ela tem um... Ela me traz uma emoção muito bonita, né? E acho que gratidão, para mim, é um clichê. Porque ela é o nome de um substantivo, né? Gratidão é um substantivo. Então, acho que essa palavra obrigado, para mim, não tem o peso que tem para a maioria das pessoas de eu estou obrigado a retribuir um favor, né? E sim da gratidão, né? Ou seja, gratidão é o sentimento que eu estou quando eu falo a palavra obrigado. Eu também não tenho problema nenhum com a palavra obrigado, gente. Eu acho que a palavra acabou ganhando essa conotação de agradecimento. Seria muito superficial da nossa parte acreditar que a intenção do nosso sentimento está simplesmente na palavra, né? No código, na escrita da palavra ou no som da palavra. E a dica que a gente quer passar para você é... Use a palavra que for, seja em português, inglês, espanhol, a expressão que você quiser. Mas quando você for agradecer, que seja realmente de coração. Então, o consentimento de gratidão, eu acho que é o principal que nós temos que ter quando falamos qualquer uma dessas palavras de agradecimento. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like se você ainda não é inscrito. Vem fazer parte da nossa família Caminos da Cura Oficial. E não esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos. A gente se vê em breve. Um grande abraço e paz profunda. Até a próxima. Um grande abraço e paz profunda.